Olá gente, meu nome é Gabriela Sheiko, moro em Sacoarema, Rio de Janeiro, sou atriz e cantora e tô aqui hoje pra dizer pra vocês que as inscrições do 7º Festival Internacional O Cubo de Cinema em Língua Portuguesa 2020 foram prorrogadas até o dia 15 de outubro, então corre que ainda dá tempo de participar. Os maiores detalhes você encontra no www.canalocubo, então venha com a gente, é o Cubo, é gratuito, é só dar play.